Nada como ter acesso aos fuchicos mais quentinhos, temperados, do mundo das celebridades, com uma Grand Chef de Cuisine, só podia ser isso, né? E no primeiro encontro da noite recebemos essa minha querida, sua também, a jornalista das estrelas, Estéia Rocha. Oi, prima. Oi, primo. Como vai você? Eu vou bem. E você? Tudo bom. Temperados e harmonizados. E harmonizados, ah, sim. Deixa comigo a harmonização. Isso, harmonizados, eu tempero. Estéia, a gente está na semana do Oscar e todos os olhares estão voltados para essa grande festa do cinema, né? Sabemos que é business, sabemos tudo, mas é uma coisa tão fascinante, para todo mundo ver. E entre as grandes expectativas desse ano, Mary Striep, parece que é a vigésima, vigésima primeira indicação. Primeira, vigésima primeira indicação, ou seja, tem tanta gente que batalha por uma, né? Ela tem 21 indicações, ela já ganhou 3. É, não tem 21 estatuetas, né? E ela, agora, ela já havia batido esse recorde, agora reafirmou que é o ator ou atriz vivo com o maior número de indicações ao Oscar. E olha, você assistiu já esse The Post? Não. Eu assisti essa semana... Isso que é sensacional, né? É, ela é muito interessante. Primeiro que a gente vê Tom Hanks e Mary Striep contracenando pela primeira vez o que é sensacional, né? Por isso já vai lá, é. Esse filme é muito interessante porque ele é uma crítica bem, bem, assim, incisiva e com fatos reais ao governo Trump e a questão da liberdade de imprensa, né? E, bom, eu sou suspeita para falar da Mary Striep porque ela é sensacional. E esse assunto aí me atrai muito, né? Porque imprensa, né? Liberdade de imprensa e tal. Então, assim, mas a... Você é jornalista, deve ter. A Mary Striep, você sabe que ela tem umas coisas muito interessantes. Você sabe que quando ela ganhou o Oscar de Kramer vs. Kramer, em 79, que ainda era atriz coadjuvante, ela é uma pessoa super desligada e tal. Ela foi a uma festa, aquelas infinitas festas após o Oscar, e ela esqueceu o Oscar dela no banheiro da festa. Qual? O primeiro Oscar que ela ganhou, de 79. Conseguiu recuperar? Conseguiu, mas é interessante, né? Porque... Tá desligada. Kramer vs. Kramer me ajudou muito. Nossa, aquele filme é maravilhoso. Me ajudou. É, porque é uma história que tem muitas semelhanças a você. Isso, isso. Eu acho que, assim, eu não assisti todos os filmes, né? Faltam uns três ou quatro, mas até domingo dá tempo de assistir. Dá ver tudo, né? É, mas eu acho que ela tem muitas chances de levar. Porque é um... O interessante desse papel é que é um papel... É uma personagem... Não tem grandes altos e baixos. É uma... Linear. Linear, mas... De uma coragem, de uma... E ela tem, né? Ela tem uma presença de... De tudo, né? Que você pode imaginar. Agora, é gostoso a gente assistir antes pra ficar torcendo ou ficar bravo. É. Depois que acaba, né? Agora, tem um ator que também tá seguindo, né? Praticamente a mesma linha da Meryl Streep, né? Já que nós estamos falando de Oscar. Quem é esse cara? Denzel Washington. Eu gosto muito. Ele tá bem no caminho da Meryl Streep. Mas é muito bom esse cara. E agora, na verdade, ele já quebrou um recorde pessoal, né? Que ele já era o artista negro mais vezes indicado ao Oscar. Agora, ele deu uma margem maior. Ele já teve oito nomeações, né? E esse ano, esse filme, que é o que eu vou assistir hoje, inclusive. É Roman J. Israel. É um advogado, mas é um advogado completamente... Não é um advogado convencional. É um grande advogado, mas completamente atrapalhado. E, enfim, se ele ganha esse ano o Oscar novamente, ele vai entrar pra um grupo extremamente seleto de cinco prêmios, né? Que ele vai entrar pro grupo do Marlon Brando, do Jack Lemmon, Al Patino. Só muita gente fraca, né? Tá caracterizado de uma forma diferente aí, né? Agora, é interessante porque são 89 anos de Oscar, né? E nesses 89 anos, apenas 14 artistas negros foram premiados. Então, existe aí uma importância, né? Também nesse... Porque nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Hollywood também é. Claro. E principalmente depois dessas últimas campanhas, né? Que era aquela coisa que só os brancos ganhavam. Bom, você vê, outro dia eu tava com o Léo e ele me falou, Pai, não tem, na nova geração, nenhum cantor que não seja negro. É verdade. E você viu que no Grammy, todo mundo, né? Mas é, e tá no sangue, né? É, também acho. A arte tá no sangue, né? Também acho. Bom, e o Brasil tá nessa história? O Brasil tá muito bem, mas ele tá bem em questões, em categorias que o grande público... Não é aquela coisa, melhor filme, melhor filme, não vamos, né? Colocar a bola no chão. Claro. Mas, por exemplo, o grande filme desse ano, assim, pelo menos em questão de prêmios alternativos e também de bom gosto e tudo mais, é aquele Me Chame Pelo Seu Nome. Sim, sim. E esse filme, ele tem um brasileiro, o Rodrigo Teixeira, cineasta. Brabeira esse filme. E ele... Esse filme é uma coprodução Brasil, Estados Unidos, França e Itália. E o Rodrigo Teixeira, que é um dos cineastas responsáveis por esse filme, que é... Inclusive, ele é um brasileiro que é membro da academia, que é quem vota o... Eu nem sabia que tinha brasileiro na academia. Ele é sócio do Martin Scorsese. Você tá brincando com ele. Em alguns trabalhos e tudo. Então, eu acho que o Brasil tem essa chance aí de ser... Porque eu acho, às vezes, é muito mais importante uma categoria como essa, né? Um cineasta, ou seja, ele investiu, ele bancou parte do filme. E tem também o Carlos Saldanha, que foi nomeado como diretor do Toro Ferdinando, que é um brasileiro também. Sim, sim. E o... Olha que bacaninha. Que, na verdade, olha... Não, esse não é o Ferdinando. Esse aí é o Viva la Vida. Não, o Toro Ferdinando, esse aí. Não, mas será que eu tô ouvindo? Ah, é que parece muito o Viva la Vida, que é aquele... Eu tô ouvindo, não. A animação do médico. É, porque a animação... Nossa, normalmente, os brasileiros são... E você sabe que o Saldanha, ele é o primeiro brasileiro a ser indicado duas vezes. Porque ele foi por um curta e agora por esse filme que é um best-seller já, né? Em todos os sentidos. Eu adoro essas coisas de animação e tal. Então, acho que a gente... Acho que o Brasil tá crescendo pelo lado certo, né? Tá crescendo pelo backstage, né? Sim. Por quem produz, por quem faz, por quem realiza. E uma hora a gente chega lá. Lógico, lógico. Bom, quanto tempo tem? Eu não sei. Muitos anos que passaram desde que o Brad Pitt teve aquele romance com a Jennifer Aniston, né? Bom, parece que essa história reserva outros capítulos, ou não? Panos pra manga. A Jennifer Aniston se casou com o Justin... Justin Terroa. Enfim, eu nunca sei esses sobrenomes. Enfim. E o casamento acabou agora, recentemente. E uma história que tá sendo muito comentada na imprensa internacional, que o motivo dessa separação, um dos, né? Sim. Foi o fato de que a Jennifer Aniston, todos esses anos se passaram, e ela ainda guardava todas as bilhetinhos, as mensagens que o Brad Pitt mandava pra ela. E era assim, tipo aqueles post-its, onde ele escrevia, ah, você esta noite estava linda, ou... Bom dia, meu amor, bom café da manhã, alguma coisa assim. E o que se diz é que isso teria sido o estopim da separação da Jennifer, e o romance dela com o Brad Pitt tem uma apoiadora muito importante. A mãe dele ama, 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 ama. Mas não gostava da Angelina? Não gostava. Mas durante o casamento dele com a Angelina, algumas rugas, assim, umas coisas bem... Eu lembro que teve uma vez que ela deu pra Angelina uma bíblia, pra que ela se educasse mais, uma coisa assim. E a mãe do Brad Pitt nunca deixou de ser amiga da Jennifer Aniston, mesmo quando ele estava com a Angelina, e mesmo quando ela casou. E a dona Jane tá aí fazendo um trabalho de base, e você sabe que mãe, quando quer, arrasa, né? Então... Ah, bom, eu vou dizer uma coisa, ainda mais mãe de noivo aí... Mãe de homem, eu sei, mãe de menino é o seguinte... Barra pesada, você sabia. Nós temos o poder, temos o poder. É fato. Bom, agora virou moda, é o must, a história do assédio, né? Então, hoje é uma... Top of the year. É, top of the year. Top of the year. Nunca vi tanta denúncia de assédio, agora veio tudo à tona, tudo bem. E por conta dessa história, desses incontáveis denúncias de assédio, temos notícia agora de uma fundação, tô vendo aqui, que foi afetada pelos casos. Uma fundação que ontem encerrou as atividades, era uma fundação criada e que levava o nome do Kevin Spacey. Era uma fundação para apoio, descoberta de novos talentos como ator. E o que aconteceu? O Kevin Spacey foi, nessa história toda de assédio, ele recebeu uma acusação de um ator, dizendo que ele havia assediado esse ator aos 16 anos. Por conta desse escândalo, Primeiro, o Kevin Spacey saiu do armário, como se diz, né? Resolve, assumiu ser homossexual. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, claro. Só que, após esse caso todo, no início da semana, a fundação enviou um comunicado para toda a imprensa do mundo, dizendo que, em virtude disso, não seria mais viável essa fundação seguir, agradecendo a todas as pessoas que doaram, ajudaram nesses anos todos. Agora, é complicado, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? É, a verdade é que é um caso que foi bem comprovado. Eu não acredito que uma coisa tenha a ver com a outra. Não, não, não. Porque é muito sério esse negócio de fundação e é levado bem a sério em vários países, né? E eu acho que é uma pena. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando esses casos se... Quando eles tornam-se públicos, primeiro que existe a mania que as pessoas têm de misturar uma coisa com a outra. Ah, tá vendo? Ele é homossexual, assediava meninos. Nada a ver uma coisa com a outra. E segundo que, assim, embora esses casos todos que a gente tem visto estão sendo comprovados, as pessoas já condenam na hora que o escândalo aparece. A Mary Stripper, inclusive, deu uma entrevista sobre isso. Ela falou, olha, eu não vou contar. Eu já sofri esse tipo de assédio. Eu não vou revelar os nomes e nem como foram esses casos. Ela falou uma coisa interessante. Ela falou, primeiro, que eu era muito jovem quando isso aconteceu e era bonita, como se ela não fosse. Claro. Ela falou, hoje ninguém mais me assedia. E segundo, ela falou, essas pessoas cresceram, mudaram. Ela lembrou muito que na época que ela era bem mais jovem, as pessoas... O cinema era muito mergulhado numa questão de drogas, de cocaína e tudo mais. Então, assim, ela teve uma postura. Ela apoia a questão, mas, tipo, eu não entro com a minha história nisso aí. Eu acho que é uma postura bacana. Também acho. Também acho. Me pediram para... A produção me pediu para perguntar a você sobre Luan Santana. Pois é. Luan Santana tirou férias e viajou para a Tailândia. Sim. E essa semana, ele postou um vídeo no Instagram onde ele aparece numa feira da Tailândia, né? Engraçado, porque... Antes de eu contar isso, tem turistas que viajam para vários lugares e encaram qualquer coisa. Eu não sou dessas, eu sei que você também não. Mas, enfim, ele foi comer aquelas coisas típicas da Tailândia, comeu um grilo e tem um vídeo dele falando o que ele achou de ter comido um grilo. Ah, vamos ver então. Galera, atenção para esse momento. O que vocês querem? Larvas, grilos. É... Ali, ó. Aqueles bagulho de coqueiro. Ele adorou, ele disse que é crocante. É crocante. É que, na verdade, eu acho que grilo, formiga, essas coisas são tudo parecidas, né? Inclusive, aquela saúva que a Alexa tá lá. É muito interessante porque ela tem sabor de capim-limão, né? É uma maravilha. Porque ela só come capim-limão. É, e você compra... Tem aqui, te digo, onde vende aqui, os potes, os vidros, que ela vem em conserva direto da França. Sim. Espetacular. Nada, não sabia que tinha fuligas francesas. Tem, acho que a maioria das fuligas em conserva são da França. Ela não sabia disso. Eu vou te dar depois o endereço. Tio Rony, tu não sabe. Os endereços são conhecidos. É, eu te falo. Tudo sabe. Amor meu, agora, hoje cumprimos uma pauta. Eu nem acredito. Hoje cumprimos uma pauta. Isso. Ah, senhor. Vou começar a cronometrar, ensaiar em casa, sabe assim, para ver se a gente consegue. Ó. É o Éder. É o Éder. O Vê pensa que a gente nunca cumpre. Sabe o que o Stáckio falou? Ah. Ele disse assim, mas estourou, é que eu sou generoso. Ah. Então, eu acredito. Essa coisa de diretor que fala, a gente é perigosa. Amor meu, em Té Quinta? Ah. Não, você vai viajar. Eu vou viajar uma semaninha só. Uma semaninha só e você volta. Eu vou comemorar com o meu filho, a primeira viagem internacional que ele fez comigo foi para Nova York. E esse ano ele me deu uma passagem, estou indo encontrar ele em Nova York. Ah, opa, quem pode, pode, quem não pode, você sacode. Eu vou para a Praça Nova York, aqui perto. Ah, tá bom. Não é? Tá bom. Bom, você pode estar com a Esther, não assim, tete a tete, mas virtualmente você pode estar com ela. Porque ela é a diretora do website mais famoso do Brasil, quando o assunto é famoso. www.ofuxico.com.br Para mim, ela é a grande... Prima. Prima, Grand Chef de Cuisine. Vou estudar aulas de gastronomia. Obrigado, amor meu. Ebede-me. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri